Fala pessoal, beleza? Fábio Santos aqui com vocês, é mais uma vez, hein? Olha, você que tá chegando agora no canal, já vai se inscrevendo, tá bom? Se tiver vermelho aqui embaixo, ó, não deixa vermelho. Já deixa o like aí também pra ajudar, tá bom? Pessoal, daqui a pouco eu estou indo pra casa do meu primo Bruno. É, pessoal, faz cinco anos que eu não vejo meu primo, estou morrendo de saudade, pessoal. Então, eu vou filmando algumas coisas, tá bom? E a gente vai conversando. E até já! Então, eu vou filmando. Então, eu vou filmando. E aí, pessoal? Acabei de chegar aqui em Guaianaz, é. Vim aqui na casa do meu primo, né? Como eu falei pra vocês aí no vídeo anterior. Então, olha só quem está descendo aqui a ladeira. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno aí do canal Verdade Certa, muito prazer aí. Estamos aí no canal Fábio Santos Variedades. É, pessoal, isso aí é meu primo, tem ruindade ele pra dar e vender. E aí, primo, faz quantos anos que a gente não se vê? Cara, faz uns três, quatro anos, hein? Três, quatro anos? Você tá mentindo. Quatro anos faz que eu tô aqui, meu irmão. Faz cinco. É, é isso aí, beleza. É isso aqui, ó. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, compartilha que é muito importante aí pra gente. Pois é, cinco anos faz que a gente não se vê. Cinco anos. A gente se viu no Nordeste. Ele que tá achando aí que três anos, pra ele é pouco tempo, né? Pra mim, cinco anos é cinquenta anos. Então, pessoal, até já. Se você quiser falar aqui no seu canal, pode falar. Fica à vontade. Não, mas eu não quero falar do meu canal, não. Fala o que não, meu irmão. Fala o que não, meu irmão. Tô na tristeza aqui, né? A tristeza maior do mundo. Porque eu vou ver tanta comida aqui, ó. Aqui eu não vou poder comer tudo. Eu vou comer só a metade. Eu prometo que só vou comer a metade, tá bom? É. Só a metade. É de limão, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu nem gosto, eu nem gosto, mas eu não vou nem comer agora porque... Não é preciso de um gato pra ir. Se não tiver um gato, pode fazer uma colher daquelas grandes, gigantes, né? Não tem problema. Não tem problema. Olha só, vocês não estranhar, tá? Eu não gosto de girmu. É uma comida que eu detesto, ó. É um girmu. Detesto? Vai, 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 vai. Você sabe que esse negócio que tá pegando? Ó. Não toma isso em casa. Isso é muito ruim. Ó, gente. Eu tô na casa de nordestina, lembrando, tá? Porque eu fui na casa de um amigo, ele é paulista. Eu comecei a gravar na casa dele de seis da manhã. Bruno, fica quieto porque senão eu... Fica quieto. Eu comecei a fazer as gravações na casa dele. Começando de cedo. Isso era mais ou menos nove horas de noite. Obrigado. É sério, eu não gosto. Então, pessoal. Nesta hora, a Silvinha tava me oferecendo Coca-Cola. Só que faz muito tempo que eu parei de tomar Coca-Cola. Faz mal pra saúde, né? Então, voltando, aproveito. Eu tô com a informação que eu tenho um café nisso. Bota um assunto. Eu comecei a gravar... Vai gravar, né? Tá, tá, tá. Comecei a gravar na casa dele nove horas da manhã. Quando foi cinco horas da tarde, eu falei, agora vai sair o almoço. Sabe o que é que saiu? Nada. A minha sorte é que eu tinha levado um miojo dentro da minha bolsa. E eu olhei pra ele e disse, por favor, você pode fazer esse miojo pra mim? Ele disse, claro. E fez um miojo pra mim. Foi meu almoço na casa do Paulistão. Nada contra os paulistas. Claro que nem todo paulista é assim. Mas é aquela casa do nordestino, né, meu irmão? Por favor, olha só isso aqui. Tá bom, Bruno. Ah, você não falou com cuscuz. Bruno, não falou muito não, Bruno. Você não falou com cuscuz. É verdade. É porque eu não gosto de cuscuz. Todo mundo sabe que eu detesto cuscuz. Se não tiver cuscuz pra mim, não sabe. Bruno, agora eu quero comer, Bruno. Quer comer? Eu quero comer. Ah, tá bom, então. Então dê um like. Pede aí o like. Passa uma conta com o pé. Dê um like, se inscreva no canal e compartilha aí, pessoal. Uhum. Tchau. 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 algo do próprio criador me colocando digamos aquela repulna, de toda hora eu ouvi uma mentira de pessoas que falaram assim, ó, Deus mandou dizer isso também não aconteceu, juntei tudo tanto do sistema aí político quanto do sistema aí religioso então eu falei, não, eu vou libertar pessoas em nome de Cristo, né através da palavra do criador eu vou chegar com a verdade, seja ela aí no sistema político, farmacêutico religioso, tudo que é sistema meu irmão, o canal Verdade Certa aí ele vai entrar ali, vai destruir porque a verdade ela tem que eliminar, inclusive o próprio Cristo falou, eu sou o caminho a verdade é a vida, enquanto tem as verdades, não tem Cristo, concordo é por isso que tem aí o nome Verdade Certa mas uma pergunta como é que ela como é que você sabe que tudo isso que você está falando é verdade você viu isso aonde? através de quê? Através da própria Bíblia, inclusive na palavra de Deus, na palavra do criador caramba, eu fui enganado esse tempo todinho sim, com certeza caramba, nossa porque assim, muitas pessoas irmão Fábio, acha que ouvindo aquele pastor, aquele líder religioso a gente confia porque como ele está todo eloquente ali nas suas palavras arrumando as gravatinhas que é de praxe a gente acha o quê? que um teólogo é tudo então, poxa, eu vou falar que não um cara tão bem vestido que fala tão bem eu duvido que ele vai falar alguma coisa que não seja verdade, mas infelizmente eu mesmo estive enganado aí durante muitos anos e hoje, graças ao criador eu pertenço ao evangelho da graça através e do intermédio por intermédio do Espírito Santo peraí evangelho da graça? evangelho da graça eu quero participar desse negócio aí como é que eu faço? é só ler a palavra é isso? simples? olha aí pessoal já vou ser da graça também a partir de hoje eu quero ler e estudar a palavra de Deus então faça o mesmo, tá bom? então primo dá seu recado logo porque a gente vai me dar de assunto sim pra você que não conhece o meu canal Verdade Certa vai lá coloque lá no YouTube Verdade Certa o link tá na descrição tá na descrição tá na descrição sim clica lá se inscreva lá compartilhe e vamos fazer aí a diferença amém querido? é primo fico muito feliz em estar aqui na sua casa obrigado pela hospedagem a sua irmã também é uma bênção na minha vida muito obrigado Silvinha beijo pra você seu esposo que eu acabei de conhecer hoje que eu nem conhecia essa família ainda o nosso irmão André o seu sobrinho Vinícius 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 nota 10 gostei muito de você tá bom? Deus abençoe sua vida eu só tenho aqui agradecer meu irmão a vocês por vocês terem recebido meu irmão estou aqui em São Paulo há 4 anos e meu desejo era vir aqui conhecer vocês não conheci não você já conhecia mas sou outro povo tipo sua irmã seu sobrinho não conhecia eles ainda pessoalmente claro e era meu desejo eu estou muito feliz por estar aqui amém 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 eu viria até crente agora da graça tá vendo culpa sua culpa minha culpa sua foi um negócio bom estou gostando faz um novozinho bem rapidinho só pra mim colocar aqui no finalzinho você foi honesta o que você quer ouvir vi da honra estarei no paraíso o paraíso de Deus que eu virei a terra Que o Criador prometeu Lá verei muitas coisas Que o olho não viu e o ouvido não viu Reçarei como os anjos e o Pai E doarei louvores ao rei Lavarei 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 Nas águas cristalina, mergulharei e ouvirei A tua voz me chama, conversarei com o meu bem E sempre, sempre aquele será o meu lugar Nas águas cristalina, mergulharei e ouvirei A tua voz me chama, conversarei com o meu bem E sempre, sempre aquele será o meu lugar Sempre será o meu lugar Sempre será seu Sempre será meu lugar E o outro homem Sempre será meu Sempre será seu lugar Você vai ouvir Para você Para você Sempre Sempre será seu lugar Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Sempre Estou muito cansado Mas valeu muito a pena pessoal Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês Pessoal, a cada um de vocês que passaram na minha live E deixaram aquele joinha E deixaram aquele joinha Pessoal, fiquei triste porque a internet estava muito ruim E a live estava travando muito Mesmo assim, vocês deixaram aquele apoio Nota 10 Muito obrigado pessoal Tivemos 60 visualizações só nesse dia da live Muito bom Também quero mandar um abraço muito especial para a Vera Que é a tia do Bruno Para a mãe do Bruno Que é a Mazé Para a Silvinha Que é seu esposo Também para a esposa do Bruno Rebeca Deus abençoe vocês Bruno Também meu irmão Você é uma benção na minha vida Deus abençoe a sua vida Tá bom Espero você aqui para gravar aqui comigo também aqui em casa Para a gente fazer aquela live E Deus nos abençoar Tá bom pessoal E vocês pessoal que estão assistindo agora esse vídeo Quero que vocês deixem o like aqui por favor Se não for inscrito por favor se inscreve tá bom Vai me ajudar muito Quero chegar muito no meu objetivo pessoal Quero chegar nos 5 mil inscritos logo agora Tá bom E eu preciso muito do apoio de vocês Então pessoal Só agradecer mesmo E Sem mais Tá bom Deus abençoe a vida de cada um de vocês Então Fiquem todos na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tchau Tchau